Este é um vídeo produzido em parceria com o canal Mia Ensina e uma continuação do vídeo sobre coisas que se pode fazer com o chat GPT. Quando olhamos para a sociedade, vemos uma quantidade enorme de términos de namoros e divórcios. Não é de se estranhar quando ouvimos por aí que as pessoas não querem mais nada e temos relacionamentos líquidos. Muitos até questionam o casamento ou a monogamia. Mas será que nós estamos de fato fazendo a nossa parte para construir relacionamentos duradouros? Será que estamos dispostos a agir, a evoluir e nos adaptar constantemente ao longo da relação? Afinal, pensar que uma relação humana não terá desafios ao longo da vida toda é entrar em um relacionamento já estando bem iludido. Se até mesmo com pais, filhos e irmãos que amamos temos vários desafios, por que com um relacionamento amoroso seria diferente? As cinco linguagens do amor escrito por Gary Chapman, um renomado autor e conselheiro de relacionamentos, pode nos ajudar bastante. Neste livro, ele desvende os segredos para construir relacionamentos sólidos e duradouros, revelando as diferentes maneiras pelas quais as pessoas expressam e recebem amor. E segundo ele, entender a linguagem do amor do nosso parceiro é essencial para nutrir um relacionamento saudável e satisfatório. Então, se queremos mesmo ter sólidos relacionamentos, vale ouvir o que ele tem a nos dizer e nos esforçar para colocar em prática e ver se pode nos ajudar. A primeira linguagem do amor que Chapman explora é as palavras de afirmação. Ele enfatiza o poder transformador de palavras gentis, encorajadoras e elogiosas. Ouvir um eu te amo, receber elogios sinceros ou palavras de encorajamento tem um poder que muitos não imaginam. Além disso, parar de reclamar também é importante, senão você se torna uma pessoa negativa e rabugenta, e ninguém gosta de conviver com pessoas assim. Na segunda linguagem do amor, Gary Chapman fala do amor que se manifesta através de atos de serviço, o tal do servir. Você já deve ter ouvido que ações dizem muito mais do que palavras, não é verdade? E de fato dizem, falar é muito mais fácil do que fazer. Então, mostre através de suas ações o quanto você ama e valoriza aquela pessoa que te escolheu para dividir a vida. E não se engane com ações grandiosas. Pequenos gestos no dia a dia podem ser muito melhores do que simplesmente fazer um gesto aparentemente grandioso apenas uma vez ao ano. Dividir os afazeres da casa com seu parceiro ou parceira, por exemplo, já pode mostrar muita coisa. Mas isso é básico. Então vá além. Use a imaginação e veja como você pode gerar brilho com suas ações. A terceira linguagem do amor é dar presentes. Algumas pessoas sentem-se amadas quando recebem presentes simbólicos, que representam o cuidado e a consideração do parceiro. Esses presentes não precisam ser caros ou extravagantes, mas devem refletir o pensamento e a intenção por trás deles. Muitas vezes um presente considerado mais barato gera muito mais impacto no outro do que um presente caro que faltou identidade e carinho. O cuidado em identificar o que é valioso para outra pessoa mostra muito mais amor do que simplesmente gastar uma fortuna em algo que não tem significado algum para ela. Então, aprenda a ler a pessoa que está ao seu lado. É isso que faz toda a diferença. A quarta linguagem do amor é o tempo de qualidade. Para algumas pessoas, estar verdadeiramente presente e dedicar tempo exclusivo ao parceiro é a expressão máxima de amor. Você mesmo já deve ter percebido o quão desgastante é conversar com alguém que não está ali presente. Pode ser um simples amigo ou familiar que você saiu para um restaurante e a pessoa ficou no celular enquanto você falava. Em uma relação amorosa, dar e receber atenção é extremamente importante. Então, se você quer construir um relacionamento duradouro, precisa se desligar das distrações e dar atenção plena ao parceiro, demonstrando interesse genuíno e cultivando momentos de conexão e intimidade. E a quinta e última linguagem do amor é o toque físico. Gary Chapman destaca a importância do contato físico não apenas como uma forma de intimidade sexual, mas também como uma maneira de transmitir amor e carinho no dia a dia. Lembre-se que os bebês sentem a primeira sensação de amor não através de palavras, mas sim do toque. É ali que eles se sentem acolhidos. E com adultos, não é diferente. O toque tem um poder muito subestimado. Um simples abraço, um beijo ou um afago podem ser extremamente significativos para aqueles que têm essa linguagem como sua principal forma de receber amor. É importante dizer também que cada pessoa tem uma linguagem do amor predominante. E que muitas vezes, os problemas de comunicação e desconexão nos relacionamentos surgem quando não estamos falando a mesma linguagem que nosso parceiro. Então, é muito importante a gente descobrir qual é a linguagem do amor do nosso parceiro. E conseguimos fazer isso através da observação atenta e da comunicação aberta. Ao compreender e falar a linguagem do amor do nosso parceiro, somos capazes de nutrir o relacionamento de forma significativa e satisfatória. Lembre-se que o amor é um processo ativo e contínuo, que requer investimento e dedicação. Então, só é possível um relacionamento ter qualidade e durar muito se cada um estiver dedicado a fazer sua parte ao longo dos anos. Agora entra a grande pergunta. Será que namoro, casamento e monogamia são o problema? Ou será que as pessoas é que estão cada vez mais vazias e menos interessadas em se dedicarem nas relações e só querem os prazeres mais fáceis e rápidos sem também participarem juntas dos desafios? Fica aí a questão. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, que pode te ajudar bastante. E eu te convido a seguir nossas outras redes sociais e entrar no nosso canal no Telegram, pois postamos outros conteúdos por lá e ainda tem um presente pra você. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.